Em nome da Prefeitura Municipal de Salinas, Secretaria Municipal de Saúde, estamos aqui hoje fazendo a inauguração do nosso CAPES AD3, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Esse dispositivo, ele é 24 horas, ele está atendendo toda a micro, né? Salinas, Caiobeiras, nós atendemos 18 municípios e estamos aqui fazendo o convite para vocês, para que venham conhecer, para que venham conhecer o serviço, o que podemos ofertar para vocês, porque sem dúvida, é um dispositivo 100% SUS e dentro da melhor oferta de cuidado que o Ministério da Saúde preconiza. É isso aí, parabenizar aqui, Graça, pela essa grande conquista, né? Da habilitação do CAPES AD3, isso quer dizer que a saúde do nosso povo está cada vez mais próximo e nós queremos cada vez mais ampliar o atendimento, né? Da saúde para a nossa população. Aqui, eu quero já convidar vocês, familiares, que tenham algum membro da sua família que necessita do acompanhamento do CAPES AD, que é o tratamento do álcool, da droga, certo? E a gente tem o maior prazer de receber vocês aqui e cuidar com muito carinho, certo? O CAPES AD3, como funciona, 24 horas por dia. Um grande abraço e mais uma vez, Graça, toda a sua equipe, tá? Parabéns e que nós possamos cuidar cada vez melhor da saúde do nosso povo. E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é você